Olá pessoal, prosseguimos com nossa playlist sobre o Unigran, esse cliente que nos possibilita usar o Telegram no nosso computador com o NVDA. Agora a gente passa a abordar o Unigran com o auxílio de um complemento do NVDA. Complemento, extra, add-on são sinônimos para a mesma coisa. Esse complemento se chama Unigran Plus. Eu vou deixar o link para o download dele e também um vídeo aqui dentro da playlist demonstrando como você pode instalar um complemento. Esse complemento existe para facilitar o uso do Unigran. Vocês vão ver que algumas tarefas aqui ele torna-as mais fáceis de realizar. Vou pressionar aqui o Insert T. Unigran. Mudar a tab. Abrir menu de nafintocir. Primeira coisa, a gente pode chegar no chat com as conversas usando a tecla Tab. No entanto, se você estiver usando este complemento, você vai pressionar Alt e o número 1 do alfanumérico. Jane Cristina, você estou... Perceberam? Ele já vem para o chat com a lista de conversas. Quer ver? Eu vou descer com a seta. Orlando, Doravati, Marcelo, João Henrique, Guaí. Aqui, João Henrique. Ok? Eu vou dar Tab. Abrir menu de nafintocir. Saí da lista. Ok? Nafintocir. Aí, eu vou pressionar Alt e 1. João Henrique Guaí. Ou seja, ele vem para a lista, não necessariamente para a conversa mais recente. Eu vou pressionar aqui a tecla Home. Jane Cristina. Cheguei na conversa mais recente. Então, Alt e 1 nos leva para a lista de conversas. Ok? Agora, eu estou aqui na conversa com a Jane. Jane Cristina. Eu vou dar Enter. Mensagem em edição em branco. Eu tenho aqui o campo de edição. Se eu pressionar... Olha a sequência lógica, tá? Se eu pressionar o Alt e 2. Estou fazendo uma gravarão. Enviado às 19. Ele vai para a mensagem mais recente que eu recebi da Jane. Tá bem? Agora, quer ver? Eu vou subir com a seta aqui. Mensagem de voz. Zero hora. Uma mensagem qualquer aqui da Jane. Aí, eu quero escrever para a Jane, né? Então, eu teria que me deslocar para lá. O que eu faço? Eu pressiono aqui Alt e D. Mensagem em edição em branco. Digamos que eu estivesse respondendo alguma coisa que ela escreveu. Aí, eu quero voltar para o lugar de onde eu vi na lista de conversas. Eu aperto Alt e D de novo. Mensagem de voz. Entendeu? Bem legal, né? Porque, às vezes, você vê uma mensagem de texto. Mensagem. Deixa eu ver aqui. Hoje, 50. Mensagem de voz. Mensagem. Tanto de mensagem de voz. Bom dia. Enviado às 18. Tá. Teste. Capa poesias André Ricardo. Ó, capa poesias do André, né? Aí, eu queria escrever algo a respeito. Então, eu pressiono Alt e D. Mensagem em edição em branco. Digito e envio, né? Com Enter. Mas, eu quero voltar para lá. Então, Alt e D. Capa poesias André Ricardo. Ah, eu quero ir para a mensagem mais recente. Então, Alt e 2. Tudo do alfanumérico. Estou fazendo uma gravarão. Ok? E, então, você viu. Alt e 1 te leva para as conversas. Quando você selecionar uma conversa e teclar Enter, você está no campo de edição. Alt e 2 te leva para a mensagem mais recente. Aí, você navega entre as mensagens e quer ir para o campo de edição. Alt e D. Você quer voltar para a mensagem na qual você estava na lista. Alt e D. E, por fim, para você ter informações aqui sobre o status da Jane, eu tenho que estar na conversa. Eu pressiono Alt e T. Jane Cristina, visto por último às 18h43. Ok? Então, eu vou dar ESC aqui. Vou pressionar Tab. Aí, Alt e 1. Jane Cristina, você... Vim para a lista. Então, eu vou deixar vocês com esses quatro atalhos, né? Essas combinações de teclas aí, que são bem intuitivas. Alt e 1, 2, 3. Letra D, para você ir para o campo de edição e voltar para o lugar de onde veio. E Alt e T, de status, para você saber qual é o status da pessoa com quem você está conversando. Tá bem? Então, estamos explorando agora algumas funcionalidades do Unigran com o NVDA, mas utilizando o complemento Unigran Plus. Ok? Lembre-se que o link para download do Unigran vai estar aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado, que é o primeiro. Tá bom? Grande abraço. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí